Quatro benefícios do Whey Protein que certamente você ainda não conhecia E se conhecia não dava tanta importância assim Vem comigo, já deixa o like, se inscreve aí porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo Seja muito bem-vindo a esse vídeo, aqui é o Rafael Rodrigues do canal Hipernagrecendo Nesse breve vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios do Whey Protein De forma mais específica serão somente quatro Os quatro que eu acho, assim, os tops, sabe? Esses realmente são demais e você vai gostar também de saber quais são, tá bom? E se você ainda não for inscrito por aqui, deixa o like e se inscreve aí Porque eu tenho certeza que vai gostar dos próximos conteúdos O primeiro benefício, ele ajuda na recuperação rápida dos tecidos lesionados Quando você está treinando, você está quebrando, rompendo fibras, lesionando-as E se você não sabia, vai ficar sabendo agora Os nossos músculos são compostos por proteína Então é preciso repor essas proteínas para que o nosso corpo se desenvolva e cresça, tá bom? Então, tome o Whey Protein sempre que estiver treinando É claro, o Whey Protein é um complemento, tá bom? Disso eu creio que você já deve saber Mas ele ajuda, tá bom? Ele ajuda sim, principalmente em horas como essa No pós-treino ou, sei lá, no pré-treino, né? Não conseguiu ingerir bastante proteína durante o dia Ele pode ser útil, tá bom? Segundo benefício, ele aumenta as saciedades mais rápido Se você está tentando emagrecer, você pode aliar o Whey Protein a uma dieta Para ter resultados mais rápido O que ele aumenta, de fato, a saciedade E te faz, ou melhor, não te deixa comer mais do que o necessário Isso mesmo Eu acho que vai até comer menos Sendo assim, você quer emagrecer mais rápido O terceiro benefício é que ele ajuda na cicatrização de feridas e queimaduras no corpo Quando você sofre alguma queimadura ou alguma ferida que fica exposta Você pode estar digerindo o Whey Protein para ajudar o seu corpo a acelerar essa cicatrização Tá bom? Isso é bem legal Você vai ver que realmente a cicatrização tende a ser mais rápida Por conta que você está ajudando o seu corpo a se ajudar, entende? Nosso corpo está ali trabalhando, né? Costurando as fibras, né? Que foram rompidas, né? Estraçalhadas pela queimadura ou enfim, pela queda que você tomou, talvez E você joga um Whey Protein, não precisa ser necessariamente o Whey Protein Mas qualquer outra proteína de alto valor biológico Você joga ali todo dia Com certeza esse processo de cicatrização será bem mais rápido E o quarto e último benefício desse vídeo É que ele ajuda a minimizar os efeitos do álcool no corpo Esse eu gosto bastante Sabe aquele dia que a gente tira para ir no churrasco Ou sei lá, fundar a cara na cachaça numa balada Ou em qualquer lugar que tenha cachaça Pois é, no outro dia a gente acorda ruim, né? E ruim mesmo, né? Ressaqueado, como o povo fala Para minimizar esses efeitos Você pode estar ingerindo proteínas antes da cachaça Por exemplo, você vai beber às três Você pode começar a ingerir proteína a partir das sete, né? Pode ser sólida, pode ser líquida O importante é ingerir bastante proteína nesse dia Eu geralmente costumo tomar uns dois ou três shakes de proteína Antes da cachaça Se eu, por exemplo, eu vou começar às três Ou talvez até meio-dia mesmo, né? Porque geralmente a gente começa cedo mesmo Aí eu começo ali, tomo um shake Às sete Depois tomo outro às dez E antes do almoço Tomo mais um shake Para eu não comer tanto, né? Porque se eu comer muito E beber muito Aí o negócio vai ficar feio mesmo Então eu já não como tanto Se eu estiver bebendo, né? Como, mas não tanto Tá bom? Como eu falei O whey protein ajuda A aumentar a saciedade, né? E vai também Diminuir os efeitos do álcool no corpo Beleza? Então é isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve aí Se ainda não for inscrito E se tiver algum comentário Alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu terei o maior prazer De avaliar e te responder, tá bom? Forte abraço E até o próximo vídeo